Vamos desmistificar o que é autoestima e o que é autoconfiança. Autoestima nada mais é do que o valor que você se dá, é o quanto você se gosta. Autoestima é a qualidade de quem se valoriza. E autoconfiança é a habilidade de você acreditar em si, que você é capaz de realizar determinada atividade, de realizar determinada coisa na sua vida. O detalhe é que tanto a autoestima quanto a autoconfiança ela influencia em todas as áreas da vida de uma pessoa. Influenciar na saúde, porque os hábitos que você tem no seu dia a dia estão ligados à sua autoestima. Se você tem um hábito para cuidar de você ou para se sabotar, está ligado à autoestima. Influenciar na sua vida financeira, se você é uma pessoa que sabe organizar suas finanças ou não. Influenciar na sua carreira, se você acredita que você é capaz de realizar, se você acredita que você tem valor até para se colocar numa reunião, até para se colocar num momento que você está ali conversando com o seu líder ou com a sua equipe. Autoestima e autoconfiança, obviamente, tem a ver com a nossa vida pessoal, com os nossos relacionamentos. Inclusive relacionamentos amorosos, assim ó, drasticamente, gigantescamente. Então sim, é importante você olhar para esses dois pilares da sua vida com uma atenção muito especial. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma